Nesse momento eu quero dar uma boa noite a todos, saudar a todos que me ouvem em suas residências, através de muitas redes sociais aqui dos blogueiros presentes, e agradecer a Deus por mais uma semana e mais um dia de trabalho nesta casa. Eu inicio hoje, me provo a deixar bem nesta tribuna, primeiro, Daniel, me referindo a você, um jovem de garra, de caráter, de personalidade, que a todo tempo, ultimamente, tem sido atacado, simplesmente porque você não busca bajular e nem postar aquilo que agrada, ou aquilo que as pessoas pedem que você poste para agradar a ninguém. Você não mentiu, não mentiu, e saiu o vereador de conhecimento. Porque quem falou que nesta tribuna estava cuidando do comércio dele foi ele mesmo. Então eu pergunto ao público, eu não pergunto nem ao vereador, em sua defesa. Quando foi que o blogueiro mentiu, quando ele postou para o vereador Veraldo, disse nesta casa, semana passada, que estava cuidando de seus afazeres e de seu comércio, quando eu me coloco as posições do povo para ser um ente público, uma pessoa pública, eu também tenho obrigações para o meu povo. Então a prioridade, vereador, foi o seu comércio nesta semana, e não os projetos para serem votados. Danilo, você não mentiu, não mentiu, simplesmente você falou a verdade. E a verdade dói. E continue assim, porque aqui o blogueiro só tem razão quando é conveniente ao vereador. Isso é fato. Isso é fato. E outra, quem criticou melhor, quem transmitiu a minha crítica na volta dos três vereadores, foi o blogueiro cristiano, não foi nem o blogueiro Danilo. Mas, no entanto, quem foi atacado, que pagou o pá, foi o blogueiro Danilo, com oito deus depois. É isso que eu fico olhando e observo. Mas continue assim, Danilo, cabeceria, que você não é submisto e você não anda recebendo nada em troca desse trabalho que você faz. Piores matérias eu já recebi aqui no passado. Piores críticas, até pelo blogueiro Cristiano Silva, a meu respeito, eu já fui criticado aqui, não foi por um, nem por dois, nem por três. E nem por isso eu busquei e denegrei mais do blogueiro. Já tivemos algumas divergências, mas desmascarar o que ele é aqui, descaracterizar e desfazer dele como cidadão, nunca. Porque eu respeito acima de tudo. Eu não sei nem por onde eu começo aqui, porque é tanta coisa que só Jesus na causa. Mas vamos lá. Falei Isaac, eu lhe confesso uma coisa. Quem não está preocupado, nem pegue com seu prêmio e pré-candidato sou eu. Agora eu tenho um dever aqui por aqui nesta tribuna. É defender meu povo de bandido. Já não sou tanto limpo-tuba, agora eu vou dar a resposta ao outro. Primeiro eu vou lhe pedir, colega Isaac, que tire a venda dos seus olhos, porque não é santo, não. Não é perfeito, não. Esse cidadão que sou tanto idolado aqui, e eu tenho, porque eu sou idolado e defendo, e até respeito ao seu funcionamento aqui, já fui até na pastelaria no passado me ameaçado. Então eu tenho motivos, sim, para lutar contra ele um dia politicamente. Por que eu tenho motivos? Porque eu já sofri na pele o ódio dele, a vontade de me abrir e fazer o mal, e eu não estou no coração de ninguém para saber que fato é o que ele pensa no meu respeito. Está certo? Então, o senhor não tem nenhuma carta branca, nenhum poder de querer aqui blindar um cidadão que não é limpo. Não é limpo. Esse negócio de por quem não julgou, por quem não condenou, isso é fato. Eu vejo todos os políticos que passam 5, 6, 7, 10, 12 anos, e depois vai lá e julgar, e é condenado, e é preso. Aí por que essa prece? Por que essa prece, colega? Eu acho que o senhor está um pouco, é emoção, está muito emotivo na defesa. Quem bem sabe o dia que eu fui alcançado é seu irmão, colega e fã, na época era presidente da Câmara, e eu fui ameaçado por ele. Ele foi diretamente a mim. A segunda vez, ele mandou o cidadão na porta da escola me ameaçar. É como diz aqui o blogueiro. O político que não quer ser noticiado, criticado, não se fofa na política. Não se fofa. Olha aí o preço que pagou. Olha o preço que pagou. O grande e saudoso Fernão pagou com a vida. Nada justifica o que aconteceu com o Fernão, não, colega. Nada, não, vereador? Nada. E aqui, vereador, vereador, eu vou dizer aqui, olhando para os seus olhos, que o senhor não me bom, nada que o senhor diga aqui. Ninguém mais na face dessa terra ficou tão feliz com esse assassinato que com essa lei. Você está dizendo aqui, olhando para os seus olhos, o senhor não passa ninguém aqui nunca. Isso aí eu com certeza. Mas se que uma das pessoas que ficou feliz com esse assassinato foi o senhor. Eu vou dizer por quê? Porque na época eu participava do blog, do grupo do WhatsApp e eu ouvi seus áudios. Seus áudios foram de um dos áudios que também tinha uma certa tendência de influência. Tinha. É porque eu não tinha mais esses áudios. Mas eu ouvi. Eu não estou ali que vi, não. Eu ouvi esses áudios. Então, não vamos aqui agora dar uma missão que segue a Bíblia, que vai pra igreja, porque dentro do seu coração, o seu ódio contra a Fernanda sempre foi declarado. Isso aí é fato. Então, eu estou me calando diante dessas coisas. Eu não quero tocar bastante sobre a pessoa de Fernanda que hoje não está aqui mais para se defender. Mas eu não vou admitir que o senhor chegue aqui e diga que não desejava, que não queria, que é... Não. Aqui o senhor diz que para quem quiser, para mim, não. Está certo? Estrato de Apesar. Mais uma vez eu volto a lhe dizer. Essa pessoa que tanto lhe manda recado, diga a essa pessoa que vem até mim ou que então faça a melhor. Não me serve o público. Está ali. Por que essa pessoa não vai lá e derrota o senhor? Essa pessoa que o senhor trouxe recado para mim hoje, mais uma vez, e da primeira vez, já chamou tanto o seu próprio precandidato de boneca da barra, de ladrão, eu já ouvi chamar aqui dentro. E olha só como é a personalidade dos políticos de Macajur. primeiro ele ataca, chama de ladrão, que boneca da barra, que não sei o que, e ratinho da salão. Aí depois ele se aleia. Aí passa a ser agora o deus. Agora, veja qual é o projeto do corpo de Macajur, analisa, qual é o projeto que tem essa oposição de Macajur. São inimigos. Fulano é isso e aqui é complexo, é ladrão, é bandido, é conegra da barra, é a barra, não sei o que. Daí a pouco se desentendeu com o grupo, se alinhou o grupo, justamente aquele que ele canto, que escolheu a barra. Tem denúncia feita e assinada pelo próprio. Então, o que eu vejo aqui na polícia de Macajur e na construção é interesse próprio. Não é interesse de ajudar Macajur, de resolver problemas de trabalho, de que vai fazer acontecer. É projeto pessoal financeiro. E a oposição já provou isso. Já tiveram tantas oportunidades. Fizeram o quê? Construíram o quê? Quando estiveram no poder? Então, pelo amor de Deus, demagogia, falar de estrada no verelo alto, a justiça está aí. Eu não tenho nada. Eu preciso, colega e sabe, vendendo o que qual é? Pastel, coxinha, pão, geladinha, misto quente na feira. Fui, trabalhei na rádio, trabalhei no banco, trabalhei no correio. Hoje sou professor, estou vereador pelo terceiro mandado. Sou digno de estar aqui. E no dia que saí daqui, saí nem com a cabeça erguida. Agora, não venha aqui, para o colega Isaac, trazer recado, para que está dando a imagem mágica. Por quê? Ninguém é perfeito. E o senhor assumiu isso aqui. O senhor aqui hoje, nessa tribuna, assumiu que o seu pré-candidato errou. Observe a sua fala. O senhor vai ver, está vendo que não é só ele que erra? Está vendo que vocês também têm defeito? Que fulano têm defeito? Que o tipo, a colega vanda, você quer que a colega vanda também têm defeito? Então, se o senhor afirma que ela também tem defeito, automaticamente, o senhor assume que o seu não é perfeito. Então, assim, mais uma vez, em rede municipal, eu não estou nem um pouco preocupado, mas eu tenho o dever e a obrigação de defender o meu povo e a minha cidade pela certeza, pela convicção de que ele não é a pessoa certa para tomar conta do meu município. E isso eu estou falando por mim, pelo verdadeiro Alisson, pelo que eu conheço, pelo que eu já denunciei, pelo que eu já investiguei. Agora, se o povo, como disse o colega Isaac, quiser, felicidade para o povo. São quatro anos para provar e testar. Agora, colega, querer aqui, brindar, colocar confete, e dizer que fulano agora é santo, não. Porque vela para ele eu não aceito. Está certo? Nem para ele eu me matei um da oposição. Vou logo ser mais concreto. Porque a oposição de Macajuba não tem projeto para o povo. Tem projeto pessoal e financeiro. Se os colegas quiserem fazer o próprio contrário, cabe ao povo. Cabe ao povo acreditar no meu grupo de oposição. Colega, irmã, para concluir. Eu irei para o processo semana que vem porque o tempo já está acabando. Eu estou aqui, eu sou vereador, mas eu tenho a obrigação e o dever de respeitar o presidente dessa casa. Independente, seu presidente, de um senhor que fizeram uma olhadinha de analfabeto, pelo contrário, independente da sua escolaridade, o senhor hoje tem aqui o aval dos nove vereadores, da maioria deles, para estar nessa cadeira pela quarta vez. Porque mais analfabeto é aquele que estava preso na papura e no entanto comandou o Brasil. Agora, engraçado, o colega de novo pode ser analfabeto para ser presidente de uma câmara de Macajú. Não pode ser presidente porque é analfabeto, mas Lula livre, Lula preso, ele vai prender. Boa noite, tudo que está obrigado.